Divisões e Categorias das Mídias Sociais Redes Sociais Aqui o foco é a interação entre as pessoas Facebook ou Extinto Orkut Agregadores e Indexadores O foco dessa vez é indexação e definição de relevância de conteúdo YouTube, Tumblr ou Flickr Mundos Virtuais É a representação gráfica das interações sociais Como exemplo, Second Life ou Green Farm Além dos aplicativos de jogos para o Facebook, por exemplo De referência Elas proporcionam insights criativos para as pessoas Como o Pinterest e o Elo Geolocalizadores Esses serviços são baseados em localização de serviços e pessoas Como exemplo, temos Swarm e o Foursquare Agora que você já sabe algumas categorias das mídias sociais Procure ferramentas que mais tenha a ver com a sua empresa E invista na rede social ou mídia mais correta Cada pessoa ou empresa possui a rede social que tenha afinidade Nem todas as redes sociais servem para todo mundo Estabeleça objetivos e analise a fundo seu público-alvo Não é necessário estar em todas as mídias ou redes sociais Mas se estiver, lembre-se Converse com o seu público